Já fui ajudante de pedreiro, já ajudei a descarregar bastante de mercadoria também. No meu primeiro ano de vestibular, que foi no final de 2020, foi muito frustrante não ter conseguido passar. Aí foi muito frustrante, já surgiram os comentários, ah, tem que arrumar um emprego, ah, acho que você deveria fazer outra coisa, ah, a medicina é muito difícil, são seis anos, você vai ficar seis anos o dia todo na faculdade, não vai conseguir trabalhar. Eu pegava para estudar qualquer matéria, estudava hoje, e aí daqui três dias eu já não lembrava nada. Fazia horas e horas de videoaula, de resumo, e nada, e nada, e nada, sempre esquecia depois. Eu nunca me imaginei fazendo a medicina, se é impossível eu entrar na faculdade de medicina, não sabia nem o que é isso. No dia que abriu, eu não tinha, então eu fui lá e pedi para a minha irmã, falei assim, ah, você me ajuda a comprar, tal, aí graças a Deus ela foi lá e comprou para mim. Uns 20 dias, eu já consegui notar uma diferença absurda no meu rendimento nos estudos. Eu estava mais disposto, estava com mais vontade de estudar, de aprender. Para exatas também, eu comecei a me entender mais, tentar não ficar frustrado com exatas, porque antes eu já tinha, falava de exatas e já começava a me tremer todo. Para exatas, eu apliquei isso, tive uma mudança absurda em pouco tempo. 20, 25 dias, eu já pulei assim, avancei bastante em exatas. Eu tinha muito medo de errar, mas eu aprendi, eu aprendi que errar é muito bom. É errando que se aprende. Se eu tivesse entrado em 2020, ano passado eu já teria na faculdade. E realmente mudou completamente a minha cabeça, não só em relação aos estudos, como em relação à vida. Antes eu não tinha muita maturidade, não estava muito ligando com as coisas. E aí quando eu decidi entrar e aplicar, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, não, é isso, eu quero e eu consigo. Eu fui aplicando, fui vendo o resultado e falei assim, vou seguir isso. Mesmo nos dias que estava muito desmotivado mesmo, não estava com vontade, eu peguei e falei assim, não, eu estou evoluindo. Então quer dizer que eu vou conseguir. E aí valeu cada centavo, o que realmente mudou completamente meus estudos. Me ajudou tanto no vestibular quanto na faculdade agora. E assim, eu já notei uma diferença absurda na faculdade também. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando que eu fui aprovado. Aí eu pensei, não, é trote, é brincadeira. Aí eu comecei a ficar nervoso. Falei, não, é mentira, mentira, não é possível. E aí eu peguei e falei assim, ah, eu preciso falar para alguém. Aí minha mãe estava até dormindo, eu acordei ela desesperada. Eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Ela já pensou que tinha acontecido alguma coisa, assim. Eu falei, mãe, então, eu consegui, eu passei na faculdade. E eu não estou acreditando, eu mostrei para ela a mensagem. Aí ela me abraçou. Aí saiu aquele peso, assim, das minhas costas, absurdo. E aí eu comecei a contar para todo mundo. Falei para a minha irmã, falei para o meu pai. Falei, não, eu consegui, eu consegui, eu passei. E eu falo isso desde o dia que eu descobri a notícia até hoje. A ficha não caiu para mim. Eu já fiz mais de um mês de faculdade. Para mim, a ficha não caiu ainda. De que eu estou na faculdade. Agora, meu pai não me chama nem de filho. Só me chama de doutor agora. Minha mãe também. Qualquer coisa, eu falo assim, ah, não. Eu fui agora fazendo faculdade de medicina. Ficaram super felizes. E dar uma condição melhor para a minha família. Trocar eles de casa. É a primeira coisa que eu faria, assim. Dar uma condição de vida melhor para eles. É a coisa que, assim, eu mais quero no momento.